Vou antecipar aqui para o pessoal que as mais fortes desse aparelho são a Flávia e a chinesa. Essa é o Wong, de Hong Kong. Bom, atleta de Hong Kong, que se classificou na última posição, em oitavo lugar, mas lembrando que a nota que vale é a nota de hoje, da atleta. Ela fez o movimento ali, sentada na trave, né? Isso é um requisito de composição, a atleta tem que se aproximar do aparelho. Me parece nervosa, ela fez ali a reversão para frente sem as mãos, mas teve um desequilíbrio. Agora ela fez a estrela sem as mãos e tentou conectar dois saltos de dança. Não acredito aí que a arbitragem vá dar a bonificação por essa ligação. A coreografia é um pouco parada, ela não tem ritmo. O salto de dança, faltou elevar um pouquinho a perna esquerda, para que as duas pernas ficassem na mesma posição. Atleta ali na ponta da trave. Se preparando para a acrobacia, que foi um mortal para frente, ela teve um desequilíbrio pequeno. Agora um mortal para trás também com um pequeno desequilíbrio. Aí ela vai fazendo algumas dificuldades importantes, e o giro num pé. Olha, parece incrível, né? Mas num elemento simples como um giro, muitas ginastas erram. Eu acredito que seja mais pelo nervosismo do que pelo exercício. Agora ela vai para o final, para a saída. Ela sai em um mortal para frente com uma pirueta, uma série que deixa a desejar em vários aspectos. No aspecto da apresentação artística, no aspecto da dificuldade da execução também. A expectativa vai aumentando aqui no Ibirapuera, nesse último aparelho, aparelho feminino, a trave. De novo a apresentação de Rio, Ying, Wong, de Hong Kong. A gente vai ter uma chinesa cheia na sequência, e logo depois, Flávia Saraiva do Brasil. É a Copa do Mundo, quase 10 anos depois, voltando ao país. Copa do Mundo de ginástica artística no Ibirapuera em São Paulo. É, e o pessoal já vai aí chamando a Flávia, né? Eu acredito que a Flávia vai fazer uma boa apresentação, porque na prova de paralelas ela não foi bem. No solo hoje, apesar do ouro, ela sabe que poderia ter feito melhor. Então, eu acho que ela vem assim com garra, né, para a trave, vem com vontade de mostrar o seu potencial. É mais relaxada também, com menos pressão também, né? Exatamente, é. Depois de já ter ganho uma medalha, eu acho que passa um pouco aquele nervosismo. E a série dela é bem difícil, eu acho que ela vai conseguir reproduzir. Então, vamos aguardar, né? Aguardando, nesse momento, o Rio Ying Wong, de Hong Kong, o seu resultado, a sua nota final. Nota que a soma do grau de dificuldade, que varia entre 6 e 7, os maiores, os melhores, mais difíceis, né? E também a nota de execução, com limite de 10. A reação da representante de Hong Kong. São sempre oito finalistas por aparelho, passando pelas eliminatórias. Com, no máximo, duas representantes por país, tanto no feminino quanto no masculino. A gente aproveita para passar a relação dos brasileiros medalhistas. Flávia, Ângelo e Arthur Zanetti, com ouros. Rebeca, Henrique e Diego Hipólito, com pratas. Diego, de novo, e o Francisco, com medalhas de bronze. Os oito brasileiros, com medalhas, oito medalhas, três ouros. Ótima participação da brasileira. Essa quantidade pode aumentar ainda, hein? É, esse resultado é excepcional. O Brasil está entrando com o seu time mais forte. Quem não está aqui competindo hoje é porque está lesionado ou sendo poupado pela comissão técnica, como é o caso da Daniela Hipólito, né? Que pode participar do Campeonato Pan-Americano Mundial. É uma peça importante da nossa equipe. É um campeonato que não é o alvo do Brasil, não é o objetivo maior. Chegar aqui com todo o seu potencial, mas estamos indo muito bem. André, ela fecha com 11.9, 11.9, 11.4 para a mexicana, 11.9 agora para o ONG, a próxima vai ser a 5.